O LACEM Bahia sequenciou 32 amostras, dessas 10 amostras foram confirmadas com o novo sequenciamento com a P1, com a variante P1, que é uma variante que tem um potencial de transmissão maior do que a outra em função da mutação. Então hoje nós temos 10 pacientes que foram indivíduos que vieram provenientes da região amazônica, vieram de viagem, de férias, passaram pelo município de Salvador, Irecê e João Dourados. Esses casos estão sendo monitorados pelas Vigilâncias Epidemiológicas Municipais e um caso já está retornando para Manaus. A faixa etária foi de 7 a 66 anos e esses pacientes já encontram em acompanhamento. Se essa variante chegou aqui e veio por pessoas que estavam provenientes de viagem, elas entraram em contato com outras pessoas. Daí é extremamente importante que mantenhamos o uso da máscara, o distanciamento e para que a gente possa conter essa pandemia, cada vez mais é necessário avançarmos na vacinação. E para isso é necessário que o Ministério envie as doses de vacina para que a gente possa estar ampliando cada vez mais a nossa faixa etária e o nosso público-alvo. O LACEM Bahia está atento fazendo a vigilância laboratorial no objetivo de identificar novas cepas que possam vir a ocorrer.